O jogo foi na tarde deste domingo, no estádio Os Pioneiros, debaixo de muita chuva. O gol que decidiu o placar foi marcado aos seis minutos do primeiro tempo. Nesta bola alçada na área, o artilheiro do campeonato, Tadeu, mandou para a rede. Tadeu marcou o seu sétimo gol na competição. E esse foi o placar do jogo. Azul e Espato Branco 0, Maringá 1. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, às 15h30, em Maringá.